Salve família, para quem ficou com saudade dos vídeos aí do Vídeo de Mochila, estamos de volta. Essa pausa maior que a gente teve foi para produzir o documentário lá do Caminho de Cora Coralina. Se você ainda não viu esse documentário, vou deixar aqui um card, também o link na descrição, onde eu conto como foi a minha jornada andando durante 300 quilômetros a pé e sozinho. Foi um filme muito especial, meu primeiro filme, deu muito trabalho, mas eu estou muito satisfeito de ter conseguido lançar aqui no YouTube, então foi por isso que os vídeos ficaram um pouco soltos, um pouco espaçados, mas agora a gente volta a produzir da maneira que a gente costumava. Toda semana vai ter um vídeo aí para vocês seguindo a linha do jeito que tem que ser. E depois que esse período na Coroa Vermelha se acabou, a gente estava pensando, bom, para onde vamos agora. A pandemia começou a gravar e durante um fim de semana a gente veio aqui para Santo André, na Bahia, conhecer o sítio Porto Taigun, que é esse lugar fantástico onde nós estamos agora. Então, em primeira instância a gente veio aqui, enquanto a Luísa ainda estava com a gente, então eu, Luísa, Carol e Lana, e a gente ficou curtindo o sítio aqui numa boa, gente ficou três dias isoladaço aqui. Santo André, gente, para quem não conhece, está mais ou menos uma meia hora ali da Coroa Vermelha, então você vai pegar o carro ou o Uber, né, que é o que a gente estava pegando aqui, até a Cabralha, que é onde costumava sair barco de escuna, né, e aí de Cabralha você pega uma balsa e aí você chega aqui em Santo André. Santo André é outra vibe, Santo André é isolado ainda. Vou fazer uma pausa aqui para contar uma história um pouquinho para vocês da minha vida. A primeira vez que eu vi um mochileiro foi em Trancoso, há muitos anos atrás, estava com a minha família, e Trancoso naquela época era um lugar de viagem mais roots, assim, não era o que é hoje. E era mais mochileiro mesmo, mas os hippies lá, a galera de boa, né, era outra vibe. E aí depois Neymar, os artistas começaram a ir para lá e o bagulho bombou. E aí Trancoso ficou caríssimo. E aí essa galera que era mais de boa, os mochileiros mesmo, migrou. Bom, Trancoso está difícil, ficou tudo caro, vamos lá para Caraíva. E aí, Caraíva virou aquela vibe mochileira, e tal. Antigamente não tinha energia elétrica e tal. E o que aconteceu de novo? Os famosos descobriram Caraíva. E aí Caraíva, pá, já está caro, já está turístico, já está com estrutura, já tem energia, já tem acesso, já está o que é hoje. Caraíva hoje é um dos destinos mais conhecidos aí na Bahia, né. Se você perguntar da Bahia para muita gente, é o que que você lembra da Bahia, a chance de vir Caraíva é muito grande. E reza a lenda que depois que Caraíva lotou, ficou esse lugar caro, essa galera veio para cá, para Santo André. André, assim. Então, hoje eu vejo Santo André, assim, como refúgio. É um refúgio da galera que gosta muito de natureza, que não vai ter badalação lá de Arraial da Ajuda, de Caraíva, nada. Que mais roots, cara. Praia, mal tem as barraquinhas e é lugar isolado. Então, nesse período de pandemia, a gente falou, putz, vamos lá para Santo André, e aí de lá a gente toma as nossas decisões para onde a gente vai. Então, depois que a gente conheceu o sítio Porto Taigun, a gente putz, cara, vamos lá, vamos ficar uma semana lá no sítio Porto Taigun, uma semana de boa em Santo André, curtindo a natureza, curtindo o rio aqui. E depois a gente escolhe um lugar para passar mais tempo. Porque na situação que está indo, da pandemia, a gente não vai conseguir ficar deslocando e a gente também não quer ficar se deslocando. A ideia é escolher um lugar e ficar lá mais tempo. Então, depois aqui de Santo André, a gente vai para Cumuru-Xatiba. A gente alugou uma casa lá, a Carol segue viajando com a gente, a gente se despediu da Luísa, a Luísa voltou para o Recife. E vamos nos juntar. Eu, Lana, Carol e o Tomate, que é outro amigo também que o Mundo Mochileiro trouxe aí. A gente vai se juntar nessa casa, todos nomes digitais, todos trabalham pela internet e a gente não sabe quanto tempo vai ficar lá. Alugamos a casa a princípio de um mês, mas se essa pandemia agravar, continuar indo nesse ritmo, talvez a gente tenha que ficar muito mais tempo lá. A ideia lá é curtir uma prainha de vez em quando, bem de boa, manter o esrolamento e, cara, esperar as coisas se tranquilizarem, né? A gente só precisa de internet para trabalhar, o que é bom. Então, essa foi a nossa estratégia. Então, depois aqui, o próximo destino vai ser com o Muro Xativa. E aí, bora dar um rolê para conhecer um pouquinho aqui do sítio Porto Taigun. A parte mais incrível é lá o deck, riozão de frente aqui. Então, a gente pode sair da casa e já ir direto para o rio e a gente está nessa casa aqui, ó. É uma casa enorme, cara. Cabe, sei lá, cabe bastante gente. E eles têm mais dois chalés que ficam lá naquele cantinho ali. Música Música Se inscreva no canal. Vamos pensar para vocês aqui a central de comando. Lana já está ali trabalhando. Central de comando. Aqui também fica o meu computador. E quando a Carol está trabalhando também, ela coloca ali na região. Ficam os três aqui. Ele é tipo lan house dos nômades. Mais um dia aqui em Santo André, na Bahia. E hoje nós vamos conhecer a Praia do Guaiú. Para chegar até aqui, a gente pegou mais ou menos um... Não sei se pode chamar de Uber, de lotação, um táxi. Mas é uns carros particulares que fazem transporte ali da balsa de Santo André. E a gente veio lá da balsa até aqui a Praia do Guaiú, que é mais ou menos uns 25, 22 quilômetros. Não é perto, por 20 contos para duas pessoas. Então a gente veio de boa, deu 10 contos para cada. E agora vamos conhecer a Praia do Guaiú. Muita gente falou dela, falou que tem um rio maravilhoso aqui do lado, que tem coqueiros. E a primeira impressão que a gente tem aqui, ó, dos coqueiros, é que a praia é bonita mesmo. Vamos aproveitar aqui que está meio de semana, tranquilo. Aproveitar que a gente pode manter esse isolamento social, porque a cidade é bem pequena e a praia provavelmente vai estar bem vazia. Então, bora lá conhecer a Praia do Guaiú aqui em Santo André. Praia do Guaiú. Praia do Guaiú. Eu nunca entrei com esse telefone aqui na água. Estou com o iPhone 11 Pro, ele é a prova d'água, mas quem disse que eu tenho confiança? Depois de perder o Pro no mar, são tudo a veiaca agora. Mas, ó, mas tá bom o corgão ali. Você que colocou o glitter na água? Não, essa água brilha. Olha a mão aqui. Interessante. Olha o Davi, ele levanta o celular. Uuuuuh! O celular é a prova d'água pela primeira vez. Ai, você vai ser. Você vai ser que nem uma criança com o celular, né? Melhor que o GoPro. O GoPro, eu perdi três GoPros. Eu não aguento mais. Mas eu também vou mergulhar esse telefone. F***-se. F***-se. Paramos aqui no restaurante da Miúda. E a parte que vocês mais gostam é o cardápio. Então, vamos lá. Vocês podem ver aqui os adicionais. Temos aqui o drink, mas a parte que a gente mais se interessa é a boa e velha cervejinha. Então, a gente pegou aqui a Devassa. Dez pila. Veio trincando. E a gente escolheu pra comer um pastelzinho. Vamos ver o segundo lado. Aqui os petiscos. Vamos ver que não tá tão caro não, né? Tá aqui isoladaço na beira da praia. Tá... Preço bom. Maravilhoso. E esse aqui, ó, é o pastel de 25, que é que a gente pegou. Pegou a pimenta? Vai, mas vai sem medo. Olha o camarão lá dentro, rapaz. O próximo é meu. É brabo e cheirosa. Hã? Esse aqui é o de camarão, ó. Se você quiser colocar ainda, amor. Hum... É o de caranguejo. Tá? Boa, né? Hum... Hum... E o meio de colocar um montão de pimenta aqui e lascar o céu da boca pra ver isso. Hum... O que eu estou pensando é que a mim, uma coisa que mais me gusta aqui, em Guayú, é que está muito cerca do rio. Então, se tu queres ir a la praia, listo, está cerca. Se tu queres ir ao rio, está cerca também. Então, é muito bom. E... Isso não dá pra falar em espanhol. Vai ficar muito louco. Eu tava conversando com o pessoal que tava fazendo a saída do rio pra praia, né? Então, quando vocês viram nas imagens do drone aí, tinha uma escavadora fazendo. E depois tinha um pessoal que era local, que tava fazendo a saída lá, com pá mesmo. Aí eu fui lá perguntar, e aí, por que vocês estão fazendo essa... Por que que o rio tem que encontrar o mar? E eles falaram que era por conta da oxigenação. Quando o rio não encontra o mar, os crustáceos que ficam no rio, eles morrem. Então, é legal que ele tava fazendo essa transposição aí pra preservar a vida marinha e a vida do rio. Achei bem na hora. Fica aí de informação pra vocês. Vamos dar um rolê agora aqui no centrinho do Santander, que é a cidade mesmo. A grande Santander. Uma viguinha muito pequenininha. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do centrinho. E vamos voar o drone aí, né? Queridão Drone, pra ver a praia também. A praia que fica aqui em São Tandre, que é a praia mais próxima. Assim, a principal que dá a vila. Não deixe de palpitar, de palpitar. Meu amor é franco e fiel, não tem frontera e não maldade. Meu amor é franco e fiel, não tem frontera e não maldade. O rio flui e nunca só está... Santander é uma daquelas cidades que dá vontade de ficar de vez. Eu, que adoro uma cidadezinha de interior, ia ficar bem tranquilo aqui. Menos de mil pessoas moram em Santander. Então essa vibe, ela está preservada por mais tempo. Mesmo depois da Alemanha ter passado por aqui, muitas das coisas continuam normais. Continuam no ritmo de Santander. Do jeito que tem que ser. isolado no litoral da Bahia. Amor é franco e fiel, não tem frontera e não maldade. Amor é franco e fiel. Agora sim, família, hoje a gente conseguiu. Vai rolar um passeio de barco privado aqui, mantendo essa coisa do distanciamento social. Então, sem aglomeração, porque o barco vai ser todo nosso. Olha ele chegando lá. Esse aqui é o barquinho que vai chegar, levar a gente para umas ilhas. Vamos conhecer alguma parte aqui mais interessante de Santander. de Santander, no melhor estilo, né, meu amigo? Quem não quer ter um barquinho privado aí para dar um rolê em Santander, né? Simbora sim! Maré, lele, lele, maré. Oh, chumaré, lele. Oh, oh, chumaré, lele, maré. Oh, chumaré. Eu tive um sonho e acordei chorando Lágrimas de Oxalá Uma bênção, raios do luar E lê e fei, fei e fá Reino dos Orixás Reino dos Orixás Oh, oh, chumaré, lele, lele, maré Oh, oh, chumaré, lele Oh, oh, chumaré, lele, maré Oh, oh, chumaré, lele, lele, maré Oh, 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 chumaré, lele, maré Oh, 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 chumaré, lele, lele, maré Oh, chumaré O dia nasceu um arco-íris dentro das lágrimas Vocês estão muito parecidas agora Coloca a máscara do ela, né, Lele? Ai, confunde todo mundo E aí, carlindo, sei que é local aqui de Santo André Nascido e criado O que você acha da vida aqui de Santo André? O que é a coisa que você mais gosta aqui de viver em Santo André? Dá licença, eu vou tirar a máscara para que você me ouça melhor Ah, eu fui uma pessoa que já nasci praticamente no mar, né? Então, por esse lugar ter esse mar maravilhoso Eu acho que o que me atrai mesmo é o mar Aprendi a velejar desde cedo com meu pai Então, eu saio para me divertir velejando Eu dou instrução de vela também Para quem quer aprender a velejar Então, Santo André foi quando começou a estrada Abriu a estrada e vieram alguns estrangeiros, né? Alguns cariocas E alguns estrangeiros que construíram casa Que começou a mandar os primeiros clientes Que eram os filhos dele Para que eu desse aula de vela Aí eu comecei assim e estou nisso até hoje Quando teve a Copa A gente tinha a expectativa que fosse mudar muito a vida da Vila Aqui depois que a seleção da Alemanha passou O que você tem de lembrança De quando o time da Alemanha estava aqui na Vila de Santo André? Ah, acho que eu tenho de lembrança Que jamais vai sair da minha memória É a quantidade de seguranças, né? Que segurava toda a seleção Então, eu nunca vi tantos policiais Todos armados, com fuzis o tempo inteiro Isso me assustou um pouco Conheci a cidade grande, né? Outros lugares, até com praia Tipo Salvador, Vitória e tal Mas hoje eu tenho certeza Que eu não quero sair daqui O rolê de barco com Carlindo Foi uma baita surpresa Diferentemente desses rolês Que a gente só vai para curtir alguns lugares bonitos Ali a gente teve uma imersão Estar no barco, escutando as histórias do Carlindo Que nasceu, cresceu e vive no mar Vive em Santo André É uma maneira de você se transportar Para vários cenários Vários lugares Ao mesmo tempo Na perspectiva de um local Principalmente como Carlindo É sempre a melhor maneira De conhecer um destino Então, estar naquele barco ali Escutando todas as resenhas De coisas que aconteceram com Santo André No passado, no presente É sempre essa maneira linda Que a gente tem de conhecer um destino É por isso que esse passeio de barco Fechou com chave de ouro A nossa passagem por Santo André A gente vai Mas o nosso coração Fica um pouquinho ali no mar Um pouquinho naquele barquinho E um pouquinho Naquele cenário paradisíaco Ah, tá lindo Ai, meu coração Nossa Senhora! Quer matar? Claro Só um coraçãozinho Também é um Um pulinho Mordando móvel Vamos lá, vamos lá. Quando a gente cansa Daquele escritório ali A gente vem andando E de repente Aí sim De frente pro Rio Lana já tá aí na missão Manhã toda Trabalhando Essa vista aí tá de boa né amor E o melhor é quando tem lugar assim pra trabalhar Aí cansou Deixa renderizando o vídeo aqui Dá um tibum no Rio É galera Ó os caranguejinhos ali Será que dá pra ver? Ó os caranguejinhos Há quanto tempo você trabalha Remotamente? Três anos? Três anos Três anos sem ter um escritório Um lugar fixo Pra ficar Benefícios e malefícios De trabalhar Com internet Em qualquer lugar Do mundo Com Eu acho que o malefício em si É você É que você tem que achar o equilíbrio Entre o trabalho e o lazer Porque se me deixar Eu vou ficar o dia inteiro nesse Rio Eu vou ficar lá na piscina Eu vou ficar lá na rede E não vou trabalhar Por quê? Porque olha só o lugar incrível Vou até subir na árvore se deixar Mas tem que trabalhar Então você tem que saber Dividir o seu tempo Pra você poder fazer os dois ao mesmo tempo Uma parte boa Que agora eu acho que eu já estou um pouco mais acostumada Então quando eu vou escolher um lugar A primeira coisa que eu pergunto é Como que é a internet Depois é Tem cadeira pra trabalhar? Tem mesa? Nossa, mesa faz muita falta Porque a gente já foi em muito lugar Em que não tinha estrutura física pra trabalhar Então tinha internet boa Mas você tem que editar vídeo da cama Deitado Então Eu posso ter 27 aninhos Mas a coluna Agradece Se tiver uma mesa Como essa daqui Então É algo que eu sempre priorizo Internet mesmo Agora, né? E assim também É algo O nomadismo tá crescendo muito Acho que por causa da pandemia Mas Não é pra todo mundo Eu mesma às vezes canso Demais E por isso que às vezes eu quero pegar um lugar E ficar muito mais tempo Lugares que tem uma estrutura como essa Que é pra poder Relaxar Que é pra não ter que ficar caçando lugar Caçando internet Caçando mesa Indo em cafeteria Isso pré-pandemia, né? Antes eu ia trabalhar muito em cafeteria Mas Isso cansa Então Pensar bem Se é isso que quer Se é isso que não quer Testar Às vezes pegar um lugar assim E ficar um mês Pra se testar trabalhando Pelo mundo Quem sabe? E assim, galera Na prática mesmo Quando a gente começa E Tá ganhando pouco dinheiro Você vai ficar num lugar Zoado mesmo E aí não vai ter internet Nada vai funcionar Eu lembro de editar vídeo Enquanto o povo Ficava tomando body shot Do meu lado Barulho, som E aí acho que no começo Assim Se você não tem uma condição financeira Ou não tem um emprego fixo Que foi o meu caso Eu fazia freelance Era um pouco duro Porque você tinha que ficar Nessa loucura aí De trabalhar onde dava E se adapta E trabalha em beliche Pô, já editei vídeo Em tantas situações Assim que eu não sei Nem comentar com vocês É loucura mesmo Só que hoje em dia A gente já tá mais tranquilo, né? E aí por conta da pandemia A gente tá optando por Alugar casas E ficar mais tempo Então Esse é o novo espírito, né? Então daqui Aqui de Santo André A gente já vai lá Pra Cúmulo do Xatiba Que é a próxima casa Onde a gente alugou E a gente não sabe Quanto tempo vai ficar lá A princípio vai ser um mês Só que a pandemia Tá vindo Pesada aí A vacina não tá vindo, né? Então Vamos ter que ficar lá De boa esperando A gente escolheu Uma vila bem pequenininha 4 mil habitantes A ideia é manter isolamento E a gente já viu Que a internet lá é boa 50 mega Tá ótimo pra trabalhar Então vai ser o nosso refúgio Fechou? Então se você gostou do vídeo aí Já se inscreve aqui no canal Dá like aqui Acompanha todos os outros E vambora Um abraço E aí E aí Amém.